Gira! Girei! Pomba gira cigana, ela vem trabalhar Pomba gira cigana, ela vem trabalhar Vem salvar seus amigos, dar um bom caminho, vem nos ajudar Vem salvar seus amigos, dar um bom caminho, vem nos ajudar Vamos todos juntinhos, agora é a cantar Pomba gira cigana, a famosa rainha do nosso concar Vamos todos juntinhos, agora é a cantar Pomba gira cigana, a famosa rainha do nosso concar Pomba gira cigana, ela vem trabalhar Pomba gira cigana, ela vem trabalhar Vem salvar seus amigos, dar um bom caminho, vem nos ajudar Vem salvar seus amigos, dar um bom caminho, vem nos ajudar Vamos todos juntinhos, agora é a cantar Pomba gira cigana, a famosa rainha do nosso concar Vamos todos juntinhos, agora é a cantar Pomba gira cigana, a famosa rainha do nosso concar Pomba gira João